Mais um dia no meu canal gente, a galinha filó Ela é bem mansinha Foi criada com criança E final do ano Se você quiser fazer um frito com a galinha Dessa é bom né Que a carne tá cara hoje em dia né Mas ela é de estimação gente Ela é criada dentro de casa Come milho É bem mansinha Galinha filó Pode pesquisar aí E vocês verem como é que a galinha é mansinha Olha ela ó Bem mansinha essa galinha E ela é criada com criança Ela gosta de criança Tem o Guto 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 Você gosta de pegar galinha? Não? Por que Guto Guto? Você gosta de porquinho ou gosta de galinha? Por quê? Ah gosta de porquinho Ela não gosta de galinha não? Eita Guto Guto Então gente Essa galinha é bem mansinha né Mas é bom não ter né Criação Né Se vocês não tem Compra aí Que é bom Tem uma galinha de estimação Valeu gente Um abraço aí Valeu Tchau 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 Tchau